É o menino de papai, é? Olha a caretinha que papai faz, olha, olha. Esses aí que é o sombio dourado. Você vai ver com quantos pau faz uma cangaia, viu? Ou seja, eu quero saber se você é tripa seca ou se é tripa cheia. Uma fã história! Olá, Brasil! Olá, meu povo patriota! Estamos começando com mais uma resenha aqui nesse canal mais afelilado do mundo. Esse no canal afelilado. Ei, menina, só pra quem fez isso aqui eu sei, menino, que tu não fez, não. Mas de vez em quando entra um que fez isso aqui, menina, eu quero mortar isso aqui, ó. Você já viu aquele negócio do programa do milhão? Pra quem fez o elo, eu vou mandar um milhão pelo Nume, a mesa e sapato. Ei, menino, tu que fez isso aqui, quer comer piqueira, eu vou mandar pelo Sedex. E aí, menino, tu sabe o que é isso aqui também, tu sabe? Isso aqui é aquele que abre o cu. É quiabo, menino, aí o bicho tá cru, entendeu? E aí, menino, o vídeo hoje tá top das galácticas, tu quer assistir, quer? Vamos dar um play e assistir agora aqui no canal, na TV, bora! Eu não sei vocês, mano, a hora que eu venho falar em picanha, eu lembro de alguém. Já vai começar, meu? Você lembra de quem? Roda de coisa, só tô dizendo que eu lembro de alguém. Faz uma foto dessa aí, era pra botar ela em carteira de cigarro, que era pro povo lagar de fumar. Ô, foto do inferno do inferno, rapaz. Lula, a casa caiu! Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não tô vendo na sua cara um representante da igreja, tô vendo um postor. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. O problema é de pessoas como você, que aparece e como as pessoas que vão falar o mundo, nunca deram certo nesse país. Perno, nega. Bota o nome desse cabo aí no caderno. Pra ele deixar de ser sapato. Ah, menino, tu gostou do vídeo, não gostou? Tu gostou do vídeo daquele, 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 menino que prometeu? Ele tá lá, menino, ele tá lá naquele país, aquele país que o povo fala um chiado, um chiado. O povo fala um chiado lá naquele país, ele tá lá. Ei, menino, tu gostou do vídeo, tu gostou, tu deixa o like. Comenta aí na descrição do vídeo e não se esquece de se inscrever. Não, menino. Hoje o canal tá bomba. Se inscreva aí, menino, no canal vídeo da TV. Eu vou deixar um trechinho pra tu aí. Pra tu ficar sabendo do que tá acontecendo. Não vai ficar agora e fica atento que a qualquer momento eu vou trazer outro vídeo pra tu, viu, menino? He, he, he! O que é isso? O que é isso? O que é isso?